Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos fazer caracol para decorar o nosso jardim, certo? Então, os materiais são os que a gente usa sempre aqui no canal, né? Cano, arame, isopor, papel, plástico. Dessa vez eu vou usar também essa metade de bola, né? Eu achei. Aí eu queria fazer alguma coisa e resolvi fazer um caracol, né? Essa telinha aqui também. Então, vamos lá. Começar a fazer a parte do corpo. Eu acho que o nome é corpo, né? Aqui. Vai pegar a frita. Mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Agora eu vou fazer a cabeça. Uma bola de papel. Aí, ó. Vamos envolver aqui com fita. Mais ou menos assim, ó. Aí vamos pegar um saco plástico. Tá? Coloca a bola dentro do saco. E aí vamos prender aqui com fita também. Aí aqui já envolvendo, já vamos cortar só o excesso, ó. Vamos colocar essa telinha aqui por baixo. Vai ficar assim, ó. Aí vamos pegar aqui o... O arame e vim costurando. Assim, ó. Toda a tela. Assim, ó. Eu já coloquei aqui a telinha. Aí aqui esses arame... Os arame não, é esses ferrinhos, ó. Esses ferrinhos aqui. Que eu tirei daquelas grades de geladeira. Fui com o alicate. Aí fui só, ó. Coloco de lado. Corto o outro. É só pegar aqui, ó. Pra ficar mais firme. Só pra firmar mais. Na hora que a gente colocar a massinha de cimento. Aí vai aqui, ó. Tira o excesso. Fica assim. Aí a gente pega o isopor. Aqui, ó. Marca só o isopor. Aqui não vai ficar. Aí pô. O arame, ó. Com o ferrinho, pessoal. Marcando aqui, ó. Esses pedacinhos que a gente cortou. Pra ficar bem firme, viu? O trabalho. Aí aqui a gente corta. Mede o tamanho aqui, ó. Leram pra cabeça. Aí a gente coloca um aqui. Certo? E o outro, do outro lado. Ó, pessoal. Como ficou. Aí, a metade da bola, né? Nós vamos pegar esse mesmo arame e entortar assim, ó. Eu entortei com a ajuda do dualicape. Ele vai ficar aqui. Certo? Só que eu vou colocar um outro isopor aqui em cima. Vai ficar assim, ó. Aí nesse momento agora eu preciso de ajuda. Aí eu volto só com ele pronto. Ó, pessoal. Tá aqui, ó. Atrás tá ovo. Vai ficar assim. Aí eu cortei umas tirinhas no tecido. Só pra envolver ele aqui, ó. Pra proteger. Certo? O cano. Pra depois a gente modelar com a massa. Ó, você vai pra essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Agora vamos trabalhar aqui. Fazer o casco, né? Aí vai ajeitando. Certo? Tem uma tira aqui, ó. Primeiro mais. Aí coloca aqui, ó. Ó. Aí essa parte de trás aqui, ó. Eu vou cortar ela. Certo? Ó, pessoal. Tá aqui. Aí eu fui pegando só os panos aqui, ó. As tiras de tecido envolvidas na natinha de cimento. E colocando aqui, ó. Aí agora eu vou preparar uma massa pra fazer a parte daqui, da base, certo? Ó, pessoal. Aqui é a massa de um por um. Só areia, cimento e água. Certo? Vamos colocar aqui. Já vai colocando, modelando aqui a massa. Aí aqui, ó. Ok? Agora só trabalhando aqui em cima com a massa. Aqui, ó. Ó, pessoal. Nessa parte daqui ainda. Olha só assim com o dedo, ó. Aí vai e entra. Ele tem que ficar assim, certo? Isso vai ser nele todinho. Aí vamos esperar as 24 horas pra secar, pra fazer essa parte daqui, que é o casco dele, né? O pescoço e a cabeça dele. Ok? Ó, pessoal. Já secou essa parte aqui, né? Ó. Ó atrás como ficou. Certo? E agora vamos vedar isso aqui. Molha. E aí o que é que eu fiz? Eu peguei um pedaço de pano, ó. Cortei. Fiz um fisco com pano. E vou colocar aqui, ó. Certo? Aí a gente ajeita. E é isso aqui. Certo? Aí agora eu vou fazer aquela mesma massa que a gente usa pra modelar, que é só areia e cimento. Pra gente começar a modelar essa parte aqui. Peguei aqui um saco com areia. E vou só deitar aqui um pouquinho, ó. Pra gente trabalhar isso aqui, ó. E deixar bem úmido. Pra começar a trabalhar. Ó pessoal, já enchi toda essa parte de cimento. Agora vamos fazer aquela marcação que ele tem aqui, né? Do caracol. Aqui, ó. Com o dedo mesmo. Depois ajeita. Aqui, ó. Ele vai só ajeitando. Certo? Depois de feito isso aqui, pessoal. Vamos pegar... Eu tô usando essa esteca aqui. Mas você pode pegar até a pontinha de uma faca, de um pincel. E fazer isso aqui, ó. Só pra marcar. Caso vocês queiram. Se não quiser... Pode deixar do jeito que tá. Só assim mesmo. Que fica bonito do mesmo jeito. Ó pessoal, ele já pronto aqui, ó. Vamos pegar... Fazer uma brasa minha. Com a coxinha, né? Vamos colocar aqui. Vamos molhar logo. Que é a ponta do caracol, né? Aí aguardamos 24 horas pra secar. Ó pessoal, como eu já tinha isso aqui feito, certo? Aí vamos fazer só o pescoço e a cabeça dele. Sempre umedecendo, né? E a coisa mais fácil do mundo. Só preenchendo com massa agora. Eu já fiz aqui o pescoço. Ó pessoal, eu já fiz essa anteninha aqui. Nós vamos fazer essa. Comida de ser a marca também. Aí vamos colocando aqui, ó. Com bem paciência. Certo? Depois a gente ajeita. Depois a gente ajeita. essaÉ. E aí,аете que você fica bagunça? Ele tem a men elo. Pod嗎? Pod? Boa Sujo? Por favor. Boa Sujo, Boa Sujo! Boa Sujo. Cabo Sujo. E aíza Interno. eu vou abrir aqui aqui a gente vai modelando vai pegar um pouquinho aqui de massa fazer uma bolinha vou colocar aqui aí vamos esperar por 24 horas para secar, lixar fazer os acabamentos necessários e pintar ó pessoal essa parte aqui secou agora vamos fazer o acabamento da parte de trás ó pessoal já revesti aqui todinho agora é só esperar secar certo? e vamos fazer o acabamento daqui agora ó pessoal vamos trabalhar essa parte aqui como se ele estivesse saindo do casco do casulo é mais ou menos isso pronto ó pessoal aqui já está feito ó essa partezinha aqui do casulo ou do casco não sei como é o nome disso aqui do mesmo jeito é só ir ajeitando modelando e vamos agora esperar secar e eu só volto com ele agora só pintado lixar né lixar e pintar e já vim com um caracol pronto certo? então pessoal olha só como ficou finalizado o nosso caracol né para decorar o jardim de vocês espero que vocês tenham gostado do passo a passo certo? quem gostou compartilha se inscreve no canal deixa aquele joinha comenta lá embaixo o que vocês acharam também e não esquece também de me seguir lá no grupo New Arts com o amor do facebook que o link do canal vai ficar aqui na descrição do vídeo certo? e fiquem todos vocês com Deus e até o próximo vídeo que se assim Deus nos permitir viu? um beijo